Neste 7 de setembro, o Brasil comemora os 200 anos de sua independência. De lá pra cá, o Brasil deixou de ser colônia, aboliu a escravidão e por fim se tornou uma das maiores democracias do mundo. Mas por que então segue enfrentando desafios persistentes, como a desigualdade, a fome e a pobreza? Em uma data histórica como essa, a Cais Brasil propõe uma reflexão e uma análise do passado para compreender o cenário político e social dos dias atuais. É possível traçar um paralelo entre o Brasil pré-independência e o de hoje, já que o período colonial deixou algumas marcas que ainda são percebidas na sociedade. Para isso, analisamos quais foram os fatos e acontecimentos que levaram ao processo de independência. No resenha de hoje, queremos saber qual o legado dos 200 anos de independência para o Brasil. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Resenha de Cais Brasil. Eu sou o Luiz Gustavo e sou coordenador de projetos. Hoje, estou aqui com uma convidada muito especial para falar com vocês sobre esse tema. Monique Sorrachewski é doutora em História, Políticas e Bens Culturais pela Fundação Getúlio Vargas. Professora do Mestrado Profissional em Direito, Justiça e Desenvolvimento do Instituto Brasileiro de Ensino e Desenvolvimento e Pesquisa, IDP. Lecionou por anos na FGV, onde coordenou o MBA em Relações Internacionais e também é cofundadora do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Oriente Médio, JEPOM. Monique, é um prazer recebê-la aqui na Cais Brasil. Nós já nos conhecemos há algum tempo, então tenho certeza que essa entrevista vai ser maravilhosa. Bom, em linhas gerais, vamos iniciar aqui as perguntas. A história oficial da independência é marcada por uma perspectiva muito portuguesa, muito tradicional de todo o processo. Mas esse período foi significativamente marcado por diversas convulsões sociais e políticas que deram um tom ao nascimento dessa sociedade brasileira moderna. Como era o contexto político-social da independência? Olha, Luiz, é muito importante a gente ter em mente, quando a gente pensa a história, que é tudo um processo. A gente usa essa data simbólica do 7 de setembro de 1822, estamos chegando aos 200 anos e a historiografia oficial, mesmo o Estado Nacional vai usá-la como marco, mas o que eu acho importante ter em mente é que é um processo. Todos, se você parar para pensar na Revolução Francesa, que você usa o 14 de julho, ou a independência dos Estados Unidos o 4 de julho, na realidade há uma escolha institucional para ter um marco daquele grande processo. Então a primeira coisa que eu queria frisar é isso. Eu acho importante, pensando no processo, para a gente chegar ao 1822 e esse panorama por trás, o 1808 é importante. Quando a família real portuguesa, eu brinco que esses refugiados, porque vieram para cá fugindo das invasões napoleônicas, escoltados pelos ingleses, então o processo também tem a ver com os interesses internacionais ligados a Portugal, poderiam ter ido para as ilhas do Atlântico, mas não, porque eles estariam abrigados e poderiam voltar para Portugal depois. Então há essa escolha de vir para o Brasil, abre-se os portos, as nações amigas a partir de Salvador, depois chega-se no Rio e converte o Rio na capital de todo o Império Travário do Português. Então tem idas e vindas a partir de 1808, quer dizer, o dia do fico, o Dom Pedro I ficando de fato aqui, chegando a esse contexto específico ali do setembro de 1822, tem várias negociações por trás, inclusive o papel de protagonismo de uma mulher, a Leopoldina, que era princesa, ela ficou no Rio de Janeiro, enquanto o Dom Pedro ia numa viagem para São Paulo, e ela que de certa forma negociou também a independência, que ele de fato fez, enfim, o que seria esse gesto simbólico que entrou para a historiografia oficial. Então de tudo isso, não é exatamente a minha especialidade, mas o que eu diria como historiadora que trabalha com a história internacional de um olhar mais amplo, é pensar que é um processo e há protagonismos, talvez não óbvios, que finalmente a gente está lidando com isso, e isso vai mudando o que era a historiografia oficial, a história oficial com esses novos personagens. Perfeito. Você trouxe brilhantemente o exemplo da Leopoldina, mas você poderia trazer outros grupos e personagens que fizeram parte desse processo? Então, é interessante você pensar, porque às vezes a gente pensa no processo da independência, personagens, por vezes grupos, uma figura que é muito lembrada e que é bem problematizada também, a José Bonifácio, esse cientista que teria passado tantos anos na Europa estudando mineração e que volta para cá, toda uma média de opinião, a grande pesquisadora que se debruça sobre ele, que vai ter um papel não só na independência, inclusive em debates importantes, do que seria o fim, o possível fim da escravidão, embora que uma linguagem, quando a gente vai olhar os documentos, não tão com o olhar dos dias atuais. Então, por um lado, José Bonifácio é importante, a própria Leopoldina, finalmente, a gente tem, eu acho ela fascinante, confesso que eu tenho um viés, porque além de ter claramente um engajamento feminista, ela era uma cientista também e deixou para Dom Pedro II, o filho dela, uma biblioteca gigantesca com que fez com que ele se apaixonasse pelo conhecimento, inclusive pelo Oriente Médio, que é a minha área de estudo. Então, você tem esses grupos e também tem, obviamente, uma elite que está se organizando e a gente depois pode discutir sobre isso, que tem várias escolhas em relação a qual vai ser o perfil da independência e vai escolher pelo caminho que o Brasil vai seguir depois. A estrutura social do período pós-independência ainda carregava algumas categorias do período colonial, com a presença de uma potente elite rural que também se estabelecia nas cidades, a prevalência da escravidão, e quais as heranças do período colonial deixou na estrutura social brasileira que ainda podem ser percebidas de alguma maneira no contexto atual? Tem duas coisas que eu queria ressaltar dessa questão. A primeira que eu acho importante é que, justamente, é uma escolha. A partir do momento que tem esse processo, que o Brasil se torna independente também, apesar de ter o 7 de setembro e depois vai ter o State Building, que vai perdurar o longo do século XIX, eu gosto muito de um texto do Leslie Betel, um brasileirista, que está radicado aqui no Rio, que se chama O Brasil e a Ideia de América Latina. Como é que a gente vai ter essa construção? Por que a gente é diferente da América Hispânica, por exemplo? E vai ter uma escolha da elite brasileira, pela monarquia, pela mesma dinastia de Portugal e pela manutenção da escravidão. Isso é um marco muito importante. Poderiam ter outras opções. O José Murilo de Carvalho tem um texto que eu adoro, que é contrafactual. Ele fala que, se a família real não estivesse vindo para cá, a gente poderia ter se dividido em cinco estados, talvez mais parecido com o que aconteceu com a América Hispânica. Não foi isso que aconteceu. Há esse processo com idas e vindas e há uma opção, há sempre escolha na história. Isso é importante. Meu ídolo Yuval Noah Harari, historiadora israelense, sempre fala sobre isso. A opção da elite brasileira foi isso e o que nos faz diferente do resto da América Latina. Uma grande território contigo, uma monarquia, a mesma dinastia de Portugal e a escravidão. Então, isso é uma coisa importante. E o outro, aí eu trago um outro historiador que eu acho importante mobilizar, que é o Luiz Felipe de Alecastro, que foi professor da São Paulo há muitos anos, está aqui na Fundação Júlio Barrios em São Paulo, que ele fala do escravismo. Já existia escravidão, mas no século XIX, a partir da independência, você tem o escravismo em todo o sistema. Então, não só, quer dizer, você tem a partir do momento que o Brasil se torna independente, os compromissos internacionais a princípio para parar com a escravidão, mas isso não acontece. E isso está por trás de muitas das questões que a gente ainda tem hoje na sociedade brasileira. Então, eu iria por aí na resposta. Tá bom. Um pouquinho depois da independência, a gente tem todo aquele debate sobre a questão da abolição e esses grupos, já nesse momento, começavam a debater intensamente sobre a questão do que seria o papel do Brasil pós-abolição da escravatura, porque o contingente negro presente no Brasil era enorme e já tinha também a questão do Haiti como um exemplo, que pressionava muito a coroa a pensar a questão do pós-abolição. E esses grupos, no momento da independência, já discutiam sobre isso. Qual é a sua visão sobre esse debate da escravidão também no período da independência? Não só no período da independência, mas ao longo do século XIX, você tem isso, o temor que acontecia. Quer dizer, você tem a primeira independência no continente americano dos Estados Unidos, depois você vai ter do Haiti, você vai ter essa inovação da abolição da escravidão e esse temor do tal do haitianismo que perpassava a elite, isso sim vai ser um debate. Mas ao longo do século XIX, você tem várias questões justamente sobre o que seria, como é que se daria esse fim da escravidão, em que medida, e aí eu acompanho mais por conta das minhas pesquisas como estudiado de Oriente Médio, trazer uma imigração, todo um projeto da elite brasileira de trazer uma imigração europeia, não qualquer uma que fosse católica de preferência, uma ideia de civilizar, de embranquecer. E nesse meio tempo que começa a chegar, meio que por tabela, os imigrantes do Oriente Médio, a quase totalidade cristãos, por exemplo, mas eram os cristãos bronzeados, os brancos imperfeitos, como diz meu colega Paulo Gabriel e o Lu. Então, enfim, eu não estou entrando nesse detalhe porque não é o meu foco, mas eu acho interessante de pesquisa, mas eu acho interessante pensar que você vai ter esse debate, por um lado, ao longo, do que seria o fim dessa escravidão, como é que se daria, mas, de fato, quando ela acontece, com o 13 de maio, vai ser a bruta, não vai ter nenhuma política de inclusão, não vai ter nenhuma política de compensação, e os marcos, para a gente falar desses 200 anos, a grande chaga como historiadora não vai compensar isso, é o racismo estrutural, é a questão de desigualdade, de necessidade de inclusão e de lidar com essa chaga histórica que a gente ainda carrega na nossa sociedade. Bom, então, seguindo, como o Brasil deve enfrentar esses problemas para que a nossa realidade seja um pouco diferente no futuro próximo? Eu vou responder com um clichê, de certa forma, mas é a educação, é a educação que está em tudo, mas mais do que a educação, inclusive, eu acho que a gente já está fazendo um bem a partir da lei de obrigação de você ensinar, por exemplo, a lei do ensino de história afro-brasileira, por exemplo, eu vejo como mãe de um menino de 10 e outro de 16 anos, nesse sentido, a educação mais prática e tradicional, eu acho que já está dando conta dessas questões, dessas sensibilidades da nossa história. Mas o que eu acho importante é a gente pensar, hoje a gente fala em lifelong learning, a educação de uma maneira geral, participar do debate público e trazê-lo especificamente para as questões da história, Luiz, eu acho muito importante sair dos muros da academia. Há colegas que falam, ah, eu faço divulgação científica, eu acho legal divulgação científica, mas parece que eu estou aqui na minha torre dando um pouco de conhecimento para a sociedade lá embaixo. Eu amo o termo história pública, o conhecimento, o historiador e os pesquisadores, de uma maneira geral, usar o conhecimento acadêmico, o rigor, o cuidado com as fontes, enfim, fazer o seu argumento de uma maneira bem basada e partir para o debate público, falar com as audiências mais amplas. E nesse sentido, já temos grandes feitos. Minha colega de pós-doutorado, Inaê Lopes dos Santos, que agora é professora da UF, escreve para a Deutsche Welle, ontem eu tive a oportunidade de assistir um trabalho que ela está atuando como curadora, que é o projeto querido de podcast. Você tem o trabalho da Mary Delpriori, que é uma historiadora que decidiu sair da academia e que leciona para as massas, inclusive trazendo a perspectiva de gênero, que é muito cara, mesmo Leandro Karnal, Luiz Antônio Simas, que dá aula pública em bar. É isso, a história, a educação, isso tudo é educar. Eu tenho meus projetos de walking tours, que para mim são muito importantes, e mostrar que a cidade do Rio de Janeiro é uma grande sala de aula que se traz concretude. Então, são várias questões, mas eu acho que a educação, de uma maneira geral, e se a gente traz para o que seria uma educação histórica, é ela chegar ao grande público. Em paralelo também, a educação política, acho que a Fundação Conrad Adenauer faz isso lindamente, com muitos projetos que eu sei que, inclusive, você participa, mas eu acho que tem que ter uma educação política também olhando o internacional. A gente é muito ensimismado. Então, talvez uma boa oportunidade é da gente entender o Brasil e o mundo. Carioca, então, a gente acha que só tem coisas aqui. A gente tem que olhar para o mundo. Perfeito. Estamos às vésperas de uma eleição que será marcante para o destino do país. Na sua opinião, como você avalia o legado dos 200 anos da independência frente ao conturbado contexto pré-eleitoral atual? Olha, eu acho que o Brasil, assim como tantos países, sobretudo os outros dois que eu estudo, a Turquia e a Israel, está muito polarizado. Por um lado, eu acho que houve um grande avanço, de fato, em enfrentar esses temas sensíveis e que a gente tem que ter maturidade para encarar. Não consigo pensar num país que se desenvolva e que vá adiante sem, minimamente, você não vai mudar o passado, mas sem minimamente encarar as chágrimas do passado e buscar, enfim, inclusão, buscar cotas, buscar minimamente, minimizar ou vencer muitas das chágrimas do passado. E eu acho que, sim, há, por um lado, esse tema ganhou projeção nos últimos anos. Então, a gente tem um lado do Brasil lidando com isso, desde o cuidado do ensino, a questão de cotas, a questão da lei do racismo, há um racismo estrutural e a gente tem uma maioria menorizada no Brasil, 56% da população brasileira é negro, parda, se usa esse tipo de definição. Então, por um lado, acho que, sim, há muitos ganhos nesse sentido. Por outro lado, a gente parece com pessoas que estão se sentindo autorizadas, talvez por reação, por sentir que seus privilégios estão ameaçados de alguma forma, e que, enfim, estão se sentindo autorizadas a serem racistas, a serem misógenas, a terem uma série de comportamentos, inclusive, que demonstram ou uma ignorância do conhecimento mais estruturado, ou uma falta de desejo, de fato, por conhecer, uma insciência. Então, isso é como eu vejo a polarização brasileira nos últimos tempos, e isso se expressa não só no panorama atual, como em 2018. Eu acho que em 2018 estava muito claro, eu quase que uso o termo civilização e barbárie, obviamente, a gente estava jogando muitas cores, eu acho que isso foi mais forte na eleição passada, e muitas das questões que aconteceram nas eleições passadas, agora a gente vai ter, enfim, muitas áreas foram desconstruídas e mesmo muito afetadas. Então, o panorama atual, eu acho que, por um lado, a gente teve muitos avanços, muitos avanços, dos anos que eu estudava, nos anos 90, que eu não tinha professores negros, e que você não via uma diversidade em instituições como o Itamaraty e outros tantos, isso já melhorou muito, mas, por outro lado, há muito o que se fazer, e eu acho que, mais uma vez, o que a gente vê no panorama atual tem a ver com o quanto, sem idealizar, eu sou historiadora, aí governo, questiono, sabe? Mas eu acho que há esse tipo de polarização e, na minha opinião, não é preto e branco, mas é bastante diversa e muito clara as interpretações do Brasil que a gente tem aqui escolher. No começo da entrevista, você mencionou o papel da Leopoldina em todo o processo, e eu quero que você fale agora um pouquinho para a gente do papel das mulheres no período atual que estamos vivendo. Ah, isso é, você levantou a bola para eu cortar, a gente está, o Brasil, as mulheres podem votar há 90 anos, a gente tem, porque a história das mulheres no Brasil, em vários campos, a gente está sempre inventando a roda, se você for a se dedicar, as minhas colegas do Itamaraty, por exemplo, fizeram um documentário, mostrando que tem diplomata mulher desde 1918, você tem uma história, eu tenho várias áreas, né, de empenho e de mulheres bem-sucedidas e tudo mais, mas que chega ao telhado de vidro e não comparecem nas altas esferas do poder. Eu acho que quando a gente pensa o panorama atual das mulheres, de uma maneira geral, estão chegando, né, estão se aliando, né, a gente venceu um pouco aquele jogo que tinha divide and run, né, de vida para reinar, eu acho que tem muita sororidade, acho que tem muita parceria, acho que tem pessoas incríveis e capacitadas que estão aí se mostrando e pararam de ir, né, porque é muito custoso entrar no debate público, você pode ser processada, você pode ser macuada, né, você tem custos para a família, mas isso está acontecendo. E o que eu acho interessante da gente pensar no panorama atual, né, quase 100 anos de voto, engajamento, a presença de mulheres na política brasileira é ínfima, é vergonhosa, né, enfim, precisamos ter mais mulheres na política, pelos cargos de poder, a gente é o único país que não teve, acho que junto com Uruguai na América Latina, que não teve chanceler mulher, né, enfim, espero que em breve tenhamos, né, então assim, eu adorei que você me fez essa pergunta, porque é isso, eu tenho, às vezes eu estou cansada, Luiz, assim, eu não vou aceitar mais esse convite, mas eu aceito, porque muitas vezes, se eu não, não é no meu caso específico, o dia de super clínico, né, mas se não, não tem mulher, né, e enfim, e tem mulheres capacitadas, né, eu sei que a Cais tem um cuidado sempre de ter essa diversidade nas mesas, nos debates, tem que ser chamadas para todos os espaços e que tenha, a gente tem que ter mais mulheres em esferas de poder, porque da mesma forma que a gente falou da maioria minorizada em relação aos negros, também, né, half the sky, somos metade do céu. Você mencionou um pouquinho de 2018, aquele cenário conturbado, que a gente já via um pouco do que ia acontecer, e a gente tem o incêndio do Museu Nacional da CRJ como um grande exemplo, um pouco do marco do que aconteceu naquele período, e como você avaria a perda do que tinha no Museu Nacional e um pouco dessa relação histórica que ele tem, o nascimento dessa sociedade brasileira e a relação com a sociedade atual? Muito boa pergunta, porque, na verdade, o Museu Nacional aqui em Porta Boa Vista foi a residência da família real, quando eles chegaram, eles ficaram no primeiro momento no que é hoje a Praça XV, né, no Paço Imperial, que é um palácio bastante humilde quando eu levo turistas para lá, né, se você compara com o Versailles, enfim, mas em determinado momento, um traficante de escravizados, não por acaso, vai doar aquela residência, provavelmente construída por mão de obra escravizada, né, para a família real, e ela vai ser a sede, quer dizer, vai ser a casa da família, né, Dom Pedro II, que eu estudei com bastante profundidade por conta da relação da elite média, vai viver lá, então vive-se lá e as questões do Estado ficam, né, no Paço Imperial, São Cristóvão era o bairro imperial, agora está voltando um pouco, né, à luz, então tem esse marco, depois tem um papel importantíssimo na ciência nacional, né, em cursos de, não só o acervo, mas também em cursos excelentes de antropologia, de arqueologia, ligados ao FMJ, que é uma das melhores universidades do Brasil, se não é o melhor, agora o ranking acho que está lá, e, enfim, esse incêndio, né, no momento que o Brasil estava pegando fogo, foi quase que simbólico, né, o que eu acho interessante, a gente, por um lado, a gente está falando desse marco, mas as pessoas acham, ah, eu sei onde fica o Museu Imperial, lá na Quinta, tem uma frase que dizem que é do Spinoza, que eu amo, que é só faz sentido o que é sentido, né, que sirva de exemplo, da mesma forma que aconteceu com a Cinemoteca Brasileira e outros tantos prédios que pegaram fogo, que foram, né, sendo abatidos, sei lá, né, de infiltração e de descuido, é que a população entenda, né, que essa história só faz sentido o que é sentido, tem que sentir, tem que chamar para si, tem que visitar esses espaços, tem que entender que esse espaço é de todo mundo, se no passado era da elite, hoje não mais, né, hoje é um espaço de ensino, de lazer, né, então eu acho uma vez, um pouquinho antes da pandemia, conversando com diplomatas brasileiros aqui, consulis aqui no Rio, eles falavam que quando tinha evento no Museu Nacional, todo corpo diplomático estrangeiro ia e não tinha brasileiro, é isso, a gente ia meio virar lata, a gente vai para fora, vai para tudo que é museu de história natural, fica lá e não valoriza o que é nosso, né, com todos os, também de sabores e, né, questões problemáticas do nosso passado, então eu te dei uma longa resposta aí, mas o que eu diria é, sim, é um espaço que tem a ver, né, com a independência, com a monarquia e também com a escravidão, olhamos por isso, mas por outro lado, um espaço de ciência, de cultura, que sofreu, mas espero que volte em breve, tá aí, passando aí pelas reformas, para o público, que todo mundo vá. Muito obrigado, Monique, adorei a entrevista, espero que em breve a gente possa se reunir novamente para fazer uma nova resenha de Cade Brasil, e eu gostaria agora de convidar a todos vocês que tenham interesse na Cade Brasil e nas nossas publicações, peço que nos sigam nas redes sociais, lá nós divulgamos todo o nosso trabalho nas nossas várias temáticas, e você é mais que nosso convidado a conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho.